Bom dia, meu irmão e minha irmã. Hoje nós estamos no dia 12, domingo, 15º domingo do tempo comum. E agora, meu irmão e minha irmã, vamos juntos escutar o evangelho do dia. Podermos nos alimentar do verdadeiro alimento que é a palavra de Deus para podermos assim fortalecidos pela presença do Senhor, por este amor incondicional, vivermos sempre fazendo a vontade do Senhor e procurando em tudo sermos semelhantes a nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Senhora. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de cem, de sessenta e de trinta frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus, Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu, Porque a voz foi dada o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dada, pois a pessoa que tem será dada ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, Porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam nem compreendem. Desse modo, se cumprem neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada a entender, havereis de olhar sem nada a ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de um momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão das riquezas sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Este produz fruto. Um dá cem, outro sessenta e outro trinta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, querido irmão e querida irmã. Este evangelho é fantástico. É o evangelho da parábola do semeador. E Jesus diz que o semeador saiu a semear. O semeador é o próprio Deus. A semente é a palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E a semente deve ser semeada no mundo, que é o nosso coração. E Jesus diz, olha, quando o semeador saiu a semear, algumas sementes caíram à beira do caminho e aí estas sementes, elas logo foram comidas pelos pássaros. Depois, algumas sementes caíram em terreno pedregoso e aí as sementes não conseguiram ali, serem fertilizadas. Outras caíram em um terreno espinhoso e foram sufocadas pelos espinhos. Porém, outras caíram em terreno bom e estas produziram muitos frutos. E os discípulos, eles ficaram impressionados com o que Jesus falou, mas também eles não entenderam. E eles perguntaram, por que o Senhor fala em parábolas? E Jesus diz, para que as pessoas não entendam, para que aquelas pessoas que têm má vontade, para que aquelas pessoas que não querem se converter, para aquelas pessoas que são duras de coração, para que aquelas pessoas que realmente levam tudo na brincadeira, que não querem realmente fazer a vontade de Deus, realmente não entendam e elas acabem sofrendo sofrendo pela própria vida que elas vivem. Porque Deus não castiga. O que nos faz sofrer são as consequências dos nossos pecados. Mas aquela pessoa que é humilde e simples de coração e que realmente reconhece que precisa de Deus, Deus dá a graça para que essa pessoa entenda e também coloque em prática a sua vontade. Então, os discípulos queriam entender melhor o significado desta parábola. Então, Jesus disse, olha, a semente que cai à beira do caminho é aquela semente que foi semeada, ou que foi aquela palavra que foi levada àquelas pessoas que não estão na igreja, que estão distantes da igreja. Mas estas pessoas, elas não querem escutar o que a igreja está anunciando, o que a palavra de Deus quer dar a elas. Elas preferem o que o mundo oferece para elas. Então, vem o demônio com suas concupiscências, quer dizer, o ter, o ser, o prazer, o poder, a vaidade, o orgulho, o egoísmo, e leva esta palavra embora da vida destas pessoas, porque elas preferem servir ao dinheiro do que servir a Deus. Depois, Jesus vai falar que a semente caiu em terreno pedregoso. Então, a pessoa até recebe a palavra com alegria, mas depois aparecem as dificuldades e a perseguição e a pessoa desanima e vai embora. Então, é aquela pessoa que vai para a igreja, que até escuta a palavra de Deus, mas diante das humilhações, diante dos problemas, diante do sofrimento, a pessoa desanima e desiste e vai embora e não acredita em Deus, não espera em Deus, não confia no Senhor. Depois, Jesus fala da semente que cai em terreno espinhoso e a pessoa também acolhe esta palavra, mas quando aparecem as coisas do mundo, o pecado, os vícios, a bebida, a droga, o sexo, a pornografia, a corrupção, a mentira, a fofoca, a raiva, o ódio, o desejo de vingança, enfim, as coisas do mundo, esta pessoa, porque não tem raiz em si mesma, ou seja, não deixou que esta palavra fosse fecundada em si mesma, porque não rezou, porque não jejuou, porque não perseverou, ela se entrega às concupiscências do próprio homem, do mundo e do demônio e se deixa levar pelas coisas da vida. Mas tem aquela pessoa, que como o próprio Senhor já explicou, que tem terra boa, ou seja, que tem um coração simples, humilde e aberto, que está com o desejo de fazer a vontade de Deus. Esse permite, esse deixa, que esta palavra penetre o mais profundo do seu ser e que faz com que esta pessoa possa renascer, possa ser recriada por esta palavra, que é o próprio Jesus, nascer do alto, nascer do Espírito Santo, ser uma nova criatura, ser um novo homem, ser uma nova mulher, deixar que esta palavra forme nesta pessoa o próprio Jesus Cristo. E que esta pessoa também possa dizer assim como São Paulo disse no final da sua vida, não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e minha irmã, nós agora vamos rezar, vamos pedir a Deus que nos ajude, que nós possamos ter um terreno bom, um terreno fértil, que o nosso coração seja de carne, que o Senhor arranque de nós toda mágoa, toda tristeza, toda falta de fé, todo pecado, que faça de nós uma nova criatura. Por isso nós juntos vamos rezar a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora também vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, para que ela nos ajude, e que ela, pela sua força, pela sua coragem, por sua obediência a Deus, também nos ajude, que nós tenhamos um coração semelhante ao Imaculado Coração de Maria, ao Sagrado Coração de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Meu irmão e minha irmã, que Deus, Pai Todo-Poderoso, por intercessão de São José e Nossa Senhora, vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia, uma boa semana, fiquemos em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém.